Balthazar, interpretado por Juan Paiva, é um jovem trabalhador que cuida sozinho da avó. E é confundido pelo sistema de reconhecimento no catálogo de suspeitos da polícia. Balthazar Gomes da Silva? Sou eu. Aconteceu alguma coisa com minha avó? Aconteceu. Você está preso por assalto a uma armada? Não sabe para onde correr, só tem ele, a avó, a namorada, a galera que é negra, é pobre. Nanda Costa e Paola Oliveira também participam de Justiça 2. Nanda é Milena, uma jovem que se envolve em pequenos crimes. Paola é Jordana, uma fazendeira rica e empresária da música. Dois universos distantes que se cruzam depois de um assassinato. Você é vilã ou você é boa? Ou você é mocinha no caso? Então, essa pergunta não se responde em Justiça. Eu não sei nem. Então eu faço uma besteira que eu já iria presa, mas na verdade a coisa piora muito por um feito dessa moça. Justiça 2 é uma série original Globoplay e a nova temporada estreia na quinta-feira.